O que você acha que hoje em dia não pode faltar numa lista de casamento ou numa festa de casamento? Bom, primeira coisa, festa de casamento tem que ser animada, tem que ter amigos. Eu acho que isso é o essencial, que é isso que faz a festa e fora isso, é luz, é som, né? E uma decoração muito bonita, muita bebida, porque as pessoas querem uma boa bebida e muita animação, que são os amigos que dão, é isso. E uma lista de casamento perfeita, você que escreve uma coluna na revista, ligada a objetos, a toda essa área, o que você acha que não pode faltar? Olha, eu acho que nunca pode faltar um bom faqueiro, uma boa louça, bons cristais, bons copos, isso é essencial, né? E o resto são aí superfluos que fazem bastante falta também. E o preço faz a diferença numa hora dessa? Eu acho que o preço depende daquilo que você gosta, eu acho que quando você gosta vale o pagar um bom preço. Eu acho que isso aí depende muito do que você gosta, né? É preferível ter uma coisa boa do que muitas, mais ou menos. Eu acho que é assim. Então, Silvinha, só posso desejar a você muito sucesso e parabéns pela sua linda coluna. Muito obrigada, parabéns pra vocês também. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL